Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz, é um vídeo muito rápido, uma compra que eu fiz lá no Shopee e é uma blusa, uma camisa aliás, uma camisa maravilhosa, uma camisa que ninguém pode, que não pode faltar no seu guarda-roupa porque é uma camisa branca, que é maravilhosa, de renda, super linda, e super barato, que vale muito, muito custo e benefício para ter ela. Essa camisa aqui, ela é toda de renda, a única dela é de renda, está vendo? É uma renda muito boa, muito fina, eu paguei nela R$ 36,90, agora o vendedor aumentou, dobrou o preço, mais vale o custo e benefício. O tecido dela é muito bom, olha o tecido, maravilhoso, um tecido muito, muito lindo. Eu pedi na XXXL, que eu uso o número 44, ela ficou perfeita, muito bonita no corpo e os botões dela, é muito bonito também, mas as casinhas vieram bem apertadas, muito, deixa eu mostrar bem direitinho aqui ó, deixa eu ver se foca. Aqui ó, a casinha dela é muito apertadinha, mas eu vou, e a costura dela precisa de reforçar mais a costura aqui. Mas vale muito a pena costurar e arrumar ela, por ser uma camisa muito barata, que eu paguei, nem imaginava que ia chegar uma camisa tão boa dessa, ela é de algodão. Então, você sabe que você tem uma camisa de algodão no seu guarda-roupa pra você usar com uma calça de alfaiataria, fica maravilhosa, ou com um taer, ou com uma bique de uma saia preta, fica linda também. Olha que coisa mais linda, a gola dela, uma golinha fechadinha aqui ó, muito linda também, ela ficou maravilhosa no corpo, que renda gente, olha que linda essa renda. Eu fiquei apaixonada, aí eu falei assim, vou ligar a câmera e mostrar pra minhas amigas que gostam de comprar também na Shopee, e que gostam de comprar coisa boa, e ver essas coisas boas que a gente compra. E eu vou deixar o link do vendedor aqui, apesar dele ter aumentado o preço, vale muito a pena você comprar também, mesmo ter aumentado, gente, porque o vendedor é muito atencioso, demorou a chegar, foi um mês e meio pra chegar. No dia que, foi na semana do dia das mães, que eu estava viajando, então o correio veio trazer e eu não estava em casa, aí eu tive que, eles deixaram um papelzinho pra mim, e buscar lá no correio, aí eu fui buscar no correio, e deu maior trabalhinho, né, porque é horrível, quando você não está em casa, e eles deixam um papel pra você ir buscar, se você não vai buscar, eles voltam pra China, e eu falei, não, vou buscar, porque eu já tinha ouvido falar que essa camisa era muito linda, né, pelos comentários de outras pessoas que já tinham comprado, eu falei, eu vou buscar essa camisa, vamos ver, porque o preço que eu paguei valeu muito, muito a pena mesmo. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, num vídeo, eu fiz um vídeo que eu coloquei ela no corpo, uma calça social de alfaiataria que eu usei com ela, e pra mostrar como foi, né, é que às vezes foca, foca e escurece, minha câmera tá meio esquisita, mas é isso, olha, gente, atrás, só na frente que tem a renda, embaixo aqui, ó, da camisa, da manga, não tem, mas valeu muito, valeu, valeu muito a pena, eu gostei demais, e fique aqui com o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que tem muita, muita novidade, e um beijo no coração de vocês, era só pra mostrar mesmo essa camisa maravilhosa do Shopee, que eu comprei, que valeu muito a pena, que eu queria mostrar, pra você também que gosta de comprar coisas boas lá, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.